Muitos iniciantes pulam de estratégia em estratégia e abandonam o trading esportivo, abandonam as apostas esportivas porque não conseguem controlar a variança que os times impõem para eles durante a temporada e não conseguem mais manter uma taxa de acerto, não conseguem consistência. Hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer para detectar um dia em que um time pode variar, como você pode prever essa variância e o que você pode fazer para não tomar um prejuízo nesses cenários. Fique comigo até o final que hoje você vai aprender mais sobre variância. Bora lá! Bom, então eu estou aqui do lado com duas janelinhas. Aqui do meu lado mais perto está a classificação do Campeonato da Islândia. Estou usando aqui o site resultados.com que eu sempre uso para mim, para olhar aqui artilharia, olhar a classificação atualizada dos campeonatos que eu opero. Vou deixar o link desse site na descrição do vídeo junto com o link do Academia das Apostas que vocês já conhecem, das lives, né? Que a gente usa sempre lá do outro lado, travado lá no jogo do Philkir contra o Fran. Esse jogo aqui eu deixei aí em tip, né? Essa semana aqui. Se você ainda não estava presente no canal, se você não participou, eu sempre posto tips quando a gente não faz live. Então, fica atento aí que você recebe também se você ativar as notificações do sininho. Pode voltar aí para assistir, para ver. Eu coloco um shortzinho, né? Com as tips. Então, você pode... Você tem acesso a essas tips. Eu coloquei tip para esse jogo aqui, além de outros jogos. E esse jogo acabou 0x0. Como vocês podem ver, a tip que eu coloquei para esse jogo aqui foi um over 2,5, né? E ele acabou 0x0. Primeiro, vamos fazer aqui a leitura estatística da tendência do jogo para você ver realmente que o jogo tinha valor para fazer uma entrada em over 2,5. Ou, pelo menos, que o jogo tinha tendência para over 2,5, né? Mesmo que você não fizesse a entrada direta no over 2,5, você podia usar esse jogo até lá, caso quisesse, né? Então, vamos aqui. Jogos recentes do PhilKir. Ele tem aqui... Eles têm aqui... Gol em todos os jogos. Não tem nenhum placar de 0x0. Eles têm over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 9 dá 89% aí, né? De over 2,5 recente, né? Então, uma incidência bem alta em over 2,5. O Fran, over 2,5 recente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9, né? 7 em 9 tem aí também... Vou fazer aqui na calculadora, porque eu não sei de cabeça, né? 7 em 9. 78% de tendência recente em over 2,5. Tá? Então, você já viu aí que pelo menos recentemente eles tinham essa tendência. Vamos baixar aqui para a classificativa, né? Que a gente sempre usa. O Fran era o sétimo. Nessa área aqui, ó. Entre o quinto e o décimo colocado. A gente tem 75% em over 2,5 do Philkir. Tá? O Philkir era décimo segundo. Nessa área aqui, o Fran tem um over 2,5 aqui, né? Então, tinha tendência ao over 2,5. Aqui tem um pouco de falta de dados do Fran. Mas a tendência ao over 2,5 existia tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Descendo a página aqui, a gente tem ataque do Philkir de quase 2 gols por jogo. E o ataque do Fran de quase 2 gols por jogo. Marcando em 100% dos jogos. Tá? Então, tendência de um gol a over 2,5. Tinha aqui, né? Tinha aqui encaixe para gol em HT. Tinha aqui encaixe para gol em segundo tempo, né? Estatísticas não faltavam. E mesmo assim, o jogo acabou 0x0. Certo? Por que que acabou 0x0? Esse daqui e mais um outro da Islândia também acabou 0x0. No mesmo dia, no mesmo horário. E tiveram o mesmo motivo do 0x0. Então, o que eu falar para esse jogo aqui, pode transportar lá para o outro. Que vai dar na mesma. Ok? Por que que esse jogo acabou 0x0? Em primeiro lugar, vou te dar duas dicas, tá? Aqui. Uma dica, ela é uma dica de leitura de risco estatístico. E uma outra dica, uma dica, uma leitura de risco subjetivo. Aí o que é estatístico e o que é subjetivo. Como sempre, é só uma pausazinha nas dicas. Para eu poder te agradecer, estar aqui, compartilhar do meu canal, compartilhar do meu conteúdo. Tá presente nas lives, sempre assistir, sempre comentar meu conteúdo. Ser inscrito no canal. Então, eu queria te agradecer muito por isso. Se você não, se você tá aqui e não é inscrito ainda, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Deixa o like no vídeo. Aciona as notificações no sininho. Porque assim você vai receber todas as notificações de quando eu postar conteúdos novos. vídeos, listas de lives, dias de lives, tips de quando não tiver live, mas tiver jogos para a gente operar. Chama os seus amigos para cá, mostra para ele esse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que ele vindo para cá, junto com você, a gente vai construir cada vez uma comunidade cada vez mais forte para seguir em frente rumo aos nossos objetivos no trading esportivo. Então, bora lá, continuar com as dicas. Estatístico é tudo que... A gente lê no site da Academia das Apostas, né? Tudo que a gente lê aí é estatístico, certo? Então, tudo que tiver de leitura de risco aqui, você pode incorporar como uma chance de variância e uma chance da tendência não acontecer. Então, vou te mostrar qual é esse risco estatístico e vou te dar uma dica de leitura de risco subjetivo. O que eu quero de objetivo com esse vídeo aqui? Quando eu falo de risco, eu não estou dizendo que o jogo não vai ter gol. Todo jogo, 100% dos jogos, contém algum tipo de risco. Cabe a nós, operadores, decifrar qual é esse risco que contém o jogo que a gente está atendendo a querer botar o dinheiro e cabe a nós, operadores, a nós, traders, sabermos se a gente vai estar de acordo com o risco ou se não, para botar o dinheiro no mercado ou não colocar. Então, o objetivo do vídeo não é falar para você que quando tem risco o jogo vai cair num 0x0 como caiu aqui. Não é isso. Risco é apenas uma chance do jogo sair da tendência. Qualquer jogo que tem risco ainda pode concluir a tendência da análise que a gente faz. Todo jogo que eu coloco nas lives, todo jogo que eu analiso aqui, nas lives que tanto tem dado lucro para a gente, aqueles jogos todos contém risco. E mesmo assim, os gols acontecem. Só que, alguns deles, o gol não vai acontecer. E vai chegar numa etapa exata do campeonato que esses gols vão começar a falhar cada vez mais. Então, eu vou te dar a estatística da leitura desse risco subjetivo para você prever tanto um quanto o outro e evitar esse prejuízo. Então, vamos começar. Risco estatístico, Ailton. Qual é o risco estatístico? Você vai vir no Academia das Apostas, né? Lá, no site da Academia das Apostas. Você vai ler aqui. Quantas vezes, pelo menos, um dos times falhou em marcar gol recente. O Philkir falhou em marcar 1, 2, 2 vezes em 9, né? Falhou. O outro time que fez o gol e esse aqui não. Então, o que acontece? Existe uma tendência estatística ao Philkir estar desmotivado e não conseguir marcar gol nenhum nesse jogo aqui. Ok? Isso é risco estatístico. O Fran tem falha de ataque? Não. O Fran não. O Fran só falhou na Copa aqui que não conta. Descendo a página, vamos lá para a área análise classificativa do adversário, na condição casa fora. Contra esses times aqui, entre o quinto e o décimo, o Philkir tem uma falha de ataque ali, né? E isso demonstra que ele pode ter potencial baixo nessa área. Por quê? Porque aqui, ó, você tem o quinto colocado. Você tem o sexto colocado. O sétimo é o Fran. O sétimo é o Fran lá, que ainda vai jogar agora. E falta o oitavo aqui, né? Então, você tem dois jogos, certo? Você tem dois jogos aqui. Você tem dois jogos aqui e faltam dois jogos. Então, você tem aqui, você tem aqui parte da estatística faltando. E um jogo, o Philkir já falhou. Um, ele já falhou. Se nesses outros três jogos que estão faltando aqui nessa área, ele também falhar, ele vai ter 50% de chance de falhar gol contra adversários dessa área aqui, tá? Como você não está vendo os dados que deveriam estar ali, para você tirar a conclusão, você está assumindo um risco estatístico. Tá? Você está assumindo um risco estatístico de faltar esses dados e você não ter certeza, não ter clareza do que esse time faz nesta área. E esse é mais um risco estatístico. Aqui embaixo, o Philkir tem aqui, ó, 43% de jogos sem marcar gols quando joga em casa, certo? 43% sem marcar e também não marca gol, não marcou, né? Contra o Stjarnan aqui, ó, que faz parte da área do Fran. Quando a gente junta esse dado aqui com esse daqui, você tem um risco estatístico, porque o Philkir demonstra que não consegue marcar gol em quase 50% da campanha casa. Então, a sua dependência, a dependência do seu dinheiro ao entrar no mercado vai ficar mais, mais baseada no potencial do Fran. Tá? Então, quando você põe dinheiro nesse mercado aqui, o seu dinheiro vai ficar mais dependente do ataque do Fran para pegar um lucro, porque o ataque do Philkir demonstra ter falha de ataque, certo? O ataque do Fran costuma oscilar ao longo da campanha casa e pode ser que ele não te entregue o que você espera dele, certo? Isso tudo é risco estatístico, para você saber de qual dos dois times você depende mais quando botar o seu dinheiro no mercado. Mais um? Quer mais um risco estatístico? Se você olhar na escalação do Fran nesse dia aqui, você vai ver que estava faltando um artilheiro do Fran que tinha marcado seis gols no campeonato até agora. Esse atacante estava fora do jogo. E isso a gente só consegue ver quando o jogo está para começar. Então, se eu mando uma tip para você, com horas de antecedência, eu não consigo ver se esse cara está faltando. Eu só consigo explicar isso para quem está comigo momentos antes do jogo começar. Aí a gente consegue avaliar isso sobre o risco estatístico. Agora, detalhe. Se você pegar esse artilheiro, marcou seis gols. Vamos dividir esses seis por dois para poder caber na campanha casa fora, como se ele tivesse marcado três gols em casa e três gols fora de casa. Vamos vir nesse gráfico aqui e vamos tirar, vamos deletar, barra de três gols marcados do Fran. Porque é esse jogador que marcou três gols e não está no jogo. Então, é como se o Fran estivesse sem, estivesse desfalcado do potencial de três gols que esse cara marcou. Então, a gente vem aqui e deleta essa barra aqui, essa aqui. Do 76,90. Tira ela. Não existe mais essa barra. Ela não está aí. O que sobra? Sobra essas outras barras aqui de cima, onde o fio Kir não é muito frágil. Então, o potencial do Fran caiu e a fragilidade do fio Kir não é muito grande no resto das barras. E o que acontece? Caiu o potencial. Caiu a fragilidade do fio Kir no restante dos jogos, no restante dos momentos. E aí você tem um risco estatístico, porque a probabilidade do encaixe de gols começa a ser afetada. Então, recapitulando, risco estatístico. Falha de ataque do fio Kir recente. Falha de ataque do fio Kir na classificativa. Porcentagem de jogos sem marcar do fio Kir, que é muito alta. E isso tudo impõe que a sua entrada fique dependente do ataque do Fran, para pegar a Grimm. E aí, para terminar de matar a estatística, o ataque do Fran, que você tinha maior dependência, está desfocado do principal artilheiro, que está levando embora, junto com ele, nesse dia, a barra mais forte de gol marcado do Fran. E aí, você tem um perigo, perigo maior do gol do Fran não acontecer. Beleza? Isso tudo é risco estatístico. Quando você for, quando você estiver avaliando a sua entrada, quando você estiver avaliando a sua entrada para botar dinheiro no mercado, você precisa, ou então seria melhor que você olhasse tudo isso que eu estou falando, quanto mais você adicionar isso no seu perfil, mais chance de lucro você vai ter, porque você vai saber prever qual é o time e qual é o jogo que está com problemas de potencial. E qual é o jogo que está sendo afetado estatisticamente por esses fatores. Entendido? Agora, vamos para o risco subjetivo. O que é subjetivo? O que é risco subjetivo, Ailton? O risco subjetivo é um risco que interfere. Ele não é estatístico, é um risco que não é estatístico, porém, ele interfere em tudo isso aí que tem de dados estatísticos no jogo. Ou seja, quando existe um risco subjetivo, esse risco pode deletar tudo o que existe de estatística. Repito, quando existe um risco subjetivo, esse risco pode fazer 100% das estatísticas não funcionarem. Pode. E isso cabe a você, a mim e a qualquer operador avaliar esse tipo de risco e ver se está disposto a assumir esse tipo de risco ou se vai abandonar a entrada nesse jogo. O que é risco estatístico? Estratégia. Anota aí, porque isso aqui é matador e se você adicionar isso na sua metodologia, você vai sair na frente de 95% do resto da comunidade de trading esportivo. Você vai ter mais consistência e mais lucro no final do mês. Anota aí, então. O que é risco subjetivo? Envolvimento com Copa tanto antes do jogo que você está analisando quanto depois, tá? Se esses times aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui e vai olhar aqui a data, a última data que o time teve antes desse jogo aqui. a data do topo da lista dos últimos 10 aqui. Se for Copa e se for e se existir essa Copa aí em menos de 7 dias para o jogo que você está analisando para entrar, existe um risco do time estar cansado. Se você vier aqui embaixo em próximos jogos, aqui embaixo e você ver que na próxima data, a data mais próxima desse jogo que você está analisando. Se tiver Copa aqui, você vai ter que assumir o risco desse time aqui ou dos times aqui não quererem jogar nesse jogo para se poupar para jogar a Copa. Ah, Iuto, mas é muita coisa para a minha cabeça. Eu não vou eu não vou conseguir ler tudo isso. Ok? Você não precisa fazer isso. Faz se você quiser. O que eu estou dizendo é que se você fizer, você vai passar na frente de 95% das pessoas que fazem. Você vai passar na frente de 95% das pessoas que não sabem isso daqui, colocam o dinheiro no mercado e tomam o prejuízo. Então, você vai saber mais do que 95% da comunidade inteira. Certo? Quando eu entendi isso aqui e assimilei isso para a minha metodologia, quando os meus alunos sabem disso e adicionam isso na metodologia deles, eles aumentam a porcentagem de lucro sobre a banca mensal e partem para mais de 50% de lucro mensal em cima da banca. É por causa desse tipo de prejuízo subjetivo que as pessoas dizem que não é possível lucrar mais de 20% ou 30% de lucro sobre a banca em meses excelentes no trading esportivo. É porque elas não sabem fazer isso aqui. Se você fizer, você estoura em lucro. Agora vem um detalhe. O próximo ponto subjetivo eu quero dar os parabéns para o Lucas que está aqui com a gente toda a live. Eu quero dar os parabéns para o Lucas que comenta os vídeos aí, que me procura lá no Facebook para tirar dúvida. Ele manda mensagem para mim, manda pergunta. Eu respondo para ele lá, eu estudo com ele lá e eu quero dar os parabéns para ele porque ele previu isso aqui sozinho, sozinho. Eu não falei nada para ele. Ele simplesmente me procurou aqui no Facebook depois que esse jogo aconteceu. Ele não me procurou antes, não. Ele me procurou depois que esse jogo aconteceu. e falou para mim o seguinte, Ailton, muito obrigado pelas orientações porque eu vi que o artilheiro do Fran estava fora do jogo e que esses times não ganhavam nada na tabela nesse dia. Eu fiquei de fora e não tomei esse prejuízo. Lucas, meus parabéns porque você conseguiu assimilar tudo o que eu falo nas lives tudo o que eu explico para você no Facebook nas lives eu já estou inserindo isso, eu já falei nas lives que depois da 15ª rodada os times começam a falhar cada vez mais quem escutou e assimilou beleza quem deu de ombro e achou que era bobeira tomou esse head então queria dar os parabéns para o Lucas se você puder manda o seu comentário para mim aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar esse comentário fixado põe o seu comentário aqui que eu vou fazer questão de botar o seu comentário fixado para todo mundo saber que você fez isso então comenta para mim o que você achou disso aqui e o que você tem feito com base nesse tipo de orientação muito obrigado por permitir que esse meu conhecimento entrasse no meio da sua metodologia muito obrigado continuando risco subjetivo Ailton o que é além do jogo de copa onde os times podem variar por causa de envolvimento e poupança de energia isso daqui eu vou mostrar agora mata a sua entrada toda vez que você der de ombros para isso aqui isso aqui no resultados.com o link do site está na descrição do vídeo isso aqui é a classificação do campeonato da Islândia antes do jogo começar antes desse jogo do Fran começar o Fran tinha 22 pontos aqui está a pontuação aqui está a pontuação aqui está a pontuação e aqui está o posicionamento dele certo? o Philkir antes do jogo começar tinha 11 pontos foi para 12 com o empate certo? ele estava com 11 na lanterna o Fran estava em sétimo lugar aqui ele estava em sétimo lugar com 22 pontos e aí o que acontece quando o jogo começou os dois estavam fechando rodada todo mundo já tinha jogado só faltava o Fran e o Philkir para jogar quando o jogo começou o nosso querido Fran esse cara aqui nosso querido Fran quando o jogo começou ganhou um ponto por causa do empate e pulou da sétima posição pulou dessa posição aqui em vermelho para essa posição em sexto onde ele está agora fazendo isso ele saiu desse bloco aqui que disputa rebaixamento briga contra rebaixamento esse bloco em vermelho aqui e entrou no bloco de cima em azul que disputa o título do campeonato vai para um playoff de título depois que essa parte depois que essa fase aqui acaba e o Philkir aqui ele saiu da posição que é rebaixado diretamente o décimo segundo colocado cai direto para a segunda divisão o décimo segundo não o décimo segundo joga playoff para saber se cai ou não então o que acontece o Philkir estava satisfeito com o empate porque saiu do bloco de risco da posição de risco e o Fran também estava satisfeito com o empate porque era o último time a jogar na tabela e com o empate ele saltava do sétimo lugar para o sexto e terminava dentro do bloco de disputa do título do campeonato toda vez que você tiver disposto a entrar num jogo por causa da estatística toda aquela estatística lá que eu li no academia das apostas toda vez que você tiver prestes a botar o seu dinheiro de muita importância para isso aqui porque agora junta as peças comigo estatisticamente a sua entrada dependia do potencial do Fran mais do que o do potencial do Phil Kier certo? o Phil Kier não queria jogo não queria se expor porque se ele se expõe e toma um gol ele termina a rodada dentro da zona de rebaixamento onde o time é rebaixado direto e o Fran não quis se expor porque se ele se expõe ele toma um gol e aí ele terminaria ainda dentro dessa zona em vermelho aqui onde os times disputam rebaixamento o que aconteceu? ninguém quis se expor todo mundo ganhou um pontinho todo mundo ganhou uma posição e todo mundo terminou mais feliz na tabela do campeonato e quem botou o dinheiro nisso e fez vista grossa ou não analisou a motivação que os times tem o nosso querido must win né vocês lembram que eu tenho falado que eu falava tanto de must win é isso aqui é o querer ganhar é o motivo pra que correr atrás de um gol toda vez que você olhar pra um jogo e não fizer não fizer a avaliação da motivação do time pra relacionar a motivação à estatística lá do academia você vai correr o risco você vai assumir o risco desse tipo de coisa acontecer e você acabar com o 0x0 o outro jogo da Islândia teve a mesma coisa o outro jogo que aconteceu no mesmo horário acabou 0x0 né que foi esse aqui ó foi esse aqui ó esse da segunda divisão 0x0 também por quê? porque os dois times não ganhavam nada na tabela nenhum dos dois ganhavam nada na tabela pode consultar no resultado.com pode consultar você aí consulta lá você vai me falar o que que eles ganhariam na tabela se vencesse o jogo você vai ver que tanto estatisticamente quanto quanto motivacionalmente nenhum dos dois jogos nenhum dos quatro times tinha motivos para se expor atrás de gol e por isso eles acabaram 0x0 era isso que eu queria te mostrar se você fizer isso aqui mais vezes você aumenta a sua rentabilidade e ganha mais dinheiro no final do mês beleza? muito obrigado bons grins hasta la próxima porque eu fui tchau tchau